Com você senhoras e senhores, ele. Exatamente, o Quetzal 4, dado por muitas pessoas como o maior Pterossauro que já existiu. E eu já quero começar aqui que ele não é mais pesado, pois mais pesado que ele é o Ratzegopteryx. E detalhe, o Quetzal pesa 250 quilos por aí. Isso justamente para poder ajudar ele a levantar a voa, por causa que um peso gigante não ia dar muito certo. Mas enfim, eu estou aqui para dizer todas as curiosidades sobre ele. Acho que eu sei. Então vamos. O Quetzal 4 é datado do Cretáceo Superior e os seus fósseis foram encontrados na zona do Texas, bem nos Estados Unidos, em 1971. No começo de sua descoberta foi estimada uma envergadura de áreas de até 21 metros. Porém, hoje em dia, com mais estudos, deram uma estimativa mais baixa de 10 a 11 metros de envergadura. A maior espécie foi o Quetzal 4 North Rope, que tinha o tamanho equivalente ao de uma girafa. Porém, o seu tamanho no ombro é estimado até 3 metros de altura. Com seu tamanho máximo, provavelmente chegava a 6 metros de altura, próximo de uma girafa. Um estudo antigo dizia que o Quetzal não poderia voar pelo seu enorme tamanho e seu peso. Porém, hoje em dia, já sabemos que ele poderia sim voar. Porém, não voava de baixo para cima. Ele priorizava lugares altos e montanhosos para se jogar e poder pular. Quetzal 4 são mestres de voo, mas eles também são, de modo inesperado, muito ágeis no chão. Cada asa é apoiada pelo único osso extremamente longo de seu quarto dedo. Girando sua asa para cima, ela consegue andar de 4 de modo muito efetivo. O nome Quetzal 4 é derivado de um deus asteca, que também tem esse nome. Descrito como uma serpente plumada. No caso, esse nome foi dado ao Quetzal pelo seu tamanho e imponência. Existia antigamente um debate dizendo se o Quetzal 4 era realmente a maior espécie de pterossauro, pois tinha o Hatzegopitex e o Arasbogiana, que também era dedicado a esse título. Porém, com um estudo mais recente, mostra-se que o Quetzal 4 era um pouco maior do que ele. Outra coisa também é que o Quetzal, pelo seu tamanho e seu peso, provavelmente não era muito voador igual outros tipos de pterossauro. Ele provavelmente era um pouco mais terrestre, mas mesmo assim poderia voar. Provavelmente para pegar distâncias mais longas, de uma área para outra, uma migração, mas também priorizando andar no solo. Outra coisa também é que o Quetzal 4 provavelmente é um piscívoro ou um carnesseiro, se alimentando de carcaças, mas também ele caçava animais pequenos. Porém, como ele não é muito de ambiente costeiro igual a outra espécie de pterossauro, provavelmente era menos piscívoro e preferindo mesmo carcaças. Sendo mais um necrófago e caçador ao mesmo tempo. Por muito tempo, não se sabia se a segunda espécie de Quetzal 4 era sim uma espécie própria ou só o Quetzal Northropo Juvenil. Porém, vários anos depois, a espécie foi renomeada para Quetzal 4 Lawson. É só um detalhe aqui, todo mundo sabe, mas um Quetzal 4 da vida real nunca iria conseguir derrubar um avião daqueles. Temos que concordar, o Quetzal 4 é um dos maiores pterossauros que existiu e um que está cheio de curiosidades. A gente poderia falar mais, porém eu só conheço essas, então, já sabem. Eu espero ter ajudado vocês que conheço, pois agora eu irei para minha caverna. Bem, viajantes, isso é tudo por hoje. E aí, gostaram? Eu espero que curtam e que se inscrevam, pois agora o vídeo irá acabar. A gente se encontra outra hora também. E eu tenho um conselho aqui para vocês. Não olhem para cima.